Lembra no vídeo anterior, que o taquinho estava solto, uma vez que mexe com o ajuste tem que ficar milímetro por milímetro, 90, 100 movimentos por minuto, não há joelho que aguente se estiver fora do lugar. Deixa eu terminar aqui, daqui a pouco a gente chega na trilha. Entrando no Bike Park agora, Virgínia aqui, vou tirar a câmera daqui, colocar aqui, para vocês olharem um pouco. Sempre tem algumas ações de voluntários aqui, olha o brinquedinho lá, olha os brinquedinhos ali ó, olha o meu brinquedinho aqui ó, trilha, bora, vamos lá, tem um um pouquinho de ceninha do YouTube, né? É o Garmin desligando, o computador apitando. Não tenho certeza exata do que vai ser esse vídeo, se vai ser um videocast, se vai ser um bate-papo desorganizado. primeiro, como o Giro de Itália vai começar esse final de semana, como são oito quilômetros, não pode chamar prólogo. Então a primeira etapa efetivamente é o contra-relógio de oito quilômetros. A gente vai ter resumos para falar sobre o Giro de Itália. Mas quando eu, no vídeo que eu fiz falando sobre qual é a volta, qual o grande tour que as pessoas gostam de assistir, tiveram umas respostas bem engraçadas. Primeiro, do Alê Olive. Eu comentei, eu falei sobre a Movistar, que eu não ia falar nada sobre a Movistar, que eu não entendo absolutamente nada que os caras fazem, eu não entendo a estratégia. Daí o Alê Olive, ele acrescentou. A Movistar será capitaneada pelo Didimus D.D. Zacarias, ou seja, os verdadeiros trapalhões. Mas, Alê, concordo mil por cento. Rodrigo Cordeiro, ainda do mesmo capacete, quando ele é confortável é assim, né? Você esquece completamente que você está com o capacete. Bora. Senão, além do óculos dentro de casa, com o capacete, o pessoal vai falar assim, não, o Samuca agora, meu, pirou de vez. Rodrigo Cordeiro, ano passado o Giro, sem dúvida, foi o melhor. A melhor. Muitos atletas competitivos e no final aquela sapatada fenomenal do Chris Froome. Mas, no geral, gosto muito do Tour. Sei lá por quê. Acho que por conta da magia que existe na prova. Eu acho que é exatamente isso que acontece. O Tour de France existe uma magia que não é... é difícil de explicar, mas tem uma magia. Da mesma forma que a Disneylândia tem uma magia. É, eu estou falando com vocês e estou pensando em uma coisa. Deixa eu fuçar aqui no celular. Enquanto eu falo com vocês. Murilo Santos, Giro, Raiz, Tour, Nutella, Volta, Só Deus Sabe. Adorei. A mensagem do Murilo Santos foi a melhor. Daí, falando em Murilo, cara, como eu sou burro. Nós temos o Murilo Fischer. O cara já participou das três. Já participou da Volta, já participou do Tour, já participou do Giro. Cara, como que eu não pensei nisso? Fala, Murilo. Samuca, tudo bem? Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo perguntando para o pessoal qual o grande Tour eles preferiam. O Giro, Tour de France e a Volta. Cara, como você é você, né? E você teve a oportunidade de participar mais de uma vez, de cada uma das três. Será que você poderia dar a sua sugestão? Nós estamos super curiosos para saber qual que é a opinião do Murilo Fischer em relação aos três grandes Tours. Tá bom? Obrigado. Abraço. Mensagem para o Murilo. Vamos aguardar. Enquanto o Murilo talvez responda, não sei se vai responder agora, nós vamos... Quer dizer, nós não. Eu vou tomar banho e algumas imagens de pedal. E daí eu volto para ver se o Murilo respondeu. Abraço. Abraço. E aí? Obrigado. treino finalizado polimento última ou penúltima entrada na trilha antes da taça Brasil de mountain bike aí no Brasil final de semana que vem bora volta pra sala por enquanto nenhuma resposta do Murilo vamos seguindo aqui com alguns comentários eu fiz um vídeo também sobre três bikes diferentes eu fiz uma visita na loja tinha lá uma Spark uma BMC Boiadeira depois vocês assistem o vídeo e uma Giant com o novo Ishan e o Ishan AXS e daí tem um comentário que eu achei super pertinente falar que é do Rodrigo Martelli daí falando isso porque eu comentei sobre o Twinlock da Scott que eu não tive oportunidade de andar ainda mas eu acho que o conceito parece ser bem bacana ele coloca minha opinião eu sei que muitos não concordam a maioria das Fools modernas trabalham bem como o Antsquat uma suspensão bem regulada para o ciclista não precisar de trava me refiro a suspa traseira ando 100% do tempo com a minha aberta e não sinto necessidade de travar em momento algum acho um pouco de preciosismo essas travas super bem elaboradas pois sei que sempre irei esquecer ficar travando e destravando já na suspa dianteira uma trava para os momentos que se pedala em pé é imprescindível se minha grana desce gosto da ideia do Brain da Specialized que livra esse processo de ficar travando e destravando concordo eu gosto do sistema Brain gosto super agora eu estou bem dividido porque com o sistema da Fox eu acho que você demora um tempo mais tempo para se familiarizar porque a regulagem dela é mais sensível mas você precisa dedicar mais tempo para encontrar a regulagem ideal e essa regulagem ideal não é universal depende de cada trilha quando você pega o sistema Brain você também precisaria regular mas é um sistema que funciona ali mais autônomo o que eu quis destacar esse comentário do Rodrigo que o que importa é a individualidade de uso não existe esse equipamento universal eu vejo eu fico vendo as pessoas perguntarem qual que você acha que é o melhor em vez de perguntar qual que é o seu estilo e porque que você encontrou nessa suspensão ou nessa bike algo ideal para o seu estilo porque é esse caminho que é bacana valeu pelo comentário Rodrigo Rafael Gobato Rafael sempre está presente Samuca prevendo o futuro não consigo prever o futuro mas vamos lá qual a tendência de termos as travas das suspensões eletrônicas wireless integrada com o Itap será? puta sem dúvida nenhuma troca de marcha potência suspensão vai ser tudo integrado por mais que haja resistência se houve resistência com freio a disco imagina quando lançarem um sistema todo integrado com certeza vai haver resistência mas com certeza é inevitável que isso aconteça mesmo havendo toda essa integração o que ainda conta muito é o ciclista saber a individualidade dessa história toda aproveitando esses comentários meu eu não sabe eu não imaginei que o Mathieu Van Der Poel ele iria participar da Copa do Mundo de mountain bike ele não só vai participar como o cara que é participar das Olimpíadas de 2020 é impressionante o que ele consegue fazer porque não é que ele aposentou está em transição ele anda muito bem entre os melhores do mundo sendo um dos melhores do mundo no cyclocross no mountain bike e no ciclismo de estrada é a mesma coisa que se você tivesse um único carro que anda bem de Fórmula 1 no campeonato do Mundial de Rally e no Paris Dakar três coisas que não tem nada a ver e ele anda sempre entre os primeiros esse moleque é algo impressionante é assim é algo fora do sério Murilo opa fala fala aí Samuka galera do Powerlink tudo certo então Samuka em relação a giro, tour e volta são sempre três grandes tours mas são três competições na minha ao meu ver completamente diferente então vamos começar pela ordem é a minha opinião tour de france é aquele grande espetáculo grande circo né lógico o mundo todo no mês de julho está voltado para esse evento que é o tour então é o tour eu defino como um grande circo um grande espetáculo o giro de Itália para mim é a competição dos três grandes tours a preferida morei na Itália há muitos anos e a gente sente que lá se respira o ciclismo é paixão mesmo sem contar que eu acho que entre as três é a mais dura mais difícil como altimetria como até mesmo variação climática às vezes está lá no sul com 30 graus chega no norte da Itália está nevando e temperatura abaixo de zero então tem além de tudo essa grande variação e a volta da Espanha já é mais final de temporada é uma corrida sempre rola aquele estresse velocidade alta grande competição mas o espanhol tem esse negócio mais tranquilo as etapas largam uma e meia da tarde então é uma outra atmosfera que que tem na volta da Espanha então para mim são essas três diferenças do tour giro e volta grande abraço para vocês a gente se vê em breve bacana ter opinião imagina ter participado dos três o cara é um mito em homenagem à escolha do Murilo Fischer capzinho retro infelizmente não não é da equipe dele mas eu acho que é retro vale a pena giro de Itália Murilo cara você Murilo Fischer eu acho engraçado quando nos vídeos da Soul ele fala assim oi ele vai apresentar a bike oi pessoal eu sou o Murilo cara ele é muito humilde ele é um cara ele é um cara de outro planeta ele prefere o giro e é engraçado essa história da volta da atmosfera que começa mais tarde isso é coisa que a gente não sabe isso é coisa que só os caras sabem por isso que eu falo que eu só gosto de ficar palpitando as vezes a gente fica aqui discutindo daí um cara como esse que já esteve lá já viveu a atmosfera já competiu eles ficam vendo a gente discutindo nosso comentário ele deve colocar a mão na cabeça e falar ai meu Deus eles não sabem de nada por isso que eu fico super à vontade quando o pessoal quiser criticar comentar fiquem à vontade falando em ciclismo essa história toda giro de Itália pra começar nós temos nesse momento eu acho que o Fernando Gaviria é o cara tão vitorioso e tão irreverente não tão vitorioso ainda não quanto o Peter Sagan e o Peter Sagan os dois gostam de fazer gracinha gostam de empinar a bicicleta mas nós temos também o nosso Rogerinho Rogerinho mostra aí um pouquinho das suas brincadeiras Rogerinho é engraçado né Rogerinho anda muito meu anda muito que pena que a gente não vai conseguir ir junto pro Brasil nesse momento só pra acabar esse vídeo uma coisa que eu achei muito legal como vocês perceberam eu acho que uma forma de interagir com todos é falar sobre os comentários de vocês e eu não deleto comentário eu acho super desagradável eu não acho que eu tenho que ficar ah deleto o cara tá falando mal de você hater não eu não tenho hater meu coloca aí se você acha que tem que falar tem cara que pega pesado na linguagem como tem várias pessoas que leem a única coisa que eu peço não pega pesado na linguagem e não se agridam entre vocês no vídeo que eu fiz no outro videocast comentando sobre o lance Armstrong e etc daí o Paulo F e o Rogério Augusto eles começaram a trocar mensagens e eu olhando eu falei assim porque eu olho eu fico super antenado nos comentários eu olhando eu falei assim humm vai dar vai dar discussão e eu né é que nem quando você convida dois amigos pra sua casa os caras começam a discutir ali enquanto eles estão discutindo num bom nível social você fala ah deixa eles discutirem foi uma lição cara tem pessoas que são eu vou colocar a imagem aqui enquanto eu falo mas eles começam o Paulo começa a falar sobre o lance Armstrong daí o Rogério começa a rebater discordando os dois e daí olha a última frase do Paulo Rogério Augusto concordo com você e realmente eu não sabia que ele só corria o tour assim realmente você tem razão obrigado por compartilhar um pouquinho da história do lance valeu Rogério cara é esse tipo de coisa que eu acho uma discussão super saudável ninguém chegou ninguém o Paulo cara tá certo valeu que nem quando eu tô falando alguma coisa eu não acho que eu sou super conhecedor continuem participando com os comentários e é isso não sei o que foi esse vídeo se foi um videocast se foi um bate-papo o mais importante foi a participação do mestre Murilo Fischer e do Rogerinho também é isso tchau e do Rogerinho